Oi, família, cheguei. Oi, filho. O que você trouxe pra gente, hein, depois de tanto tempo de viagem? Irmão, você trouxe alguma coisa pra mim? Eu gosto de coisa boa e cara, viu? E meu celular, você trouxe? Primo, eu já vou logo te falando, que eu não quero presente, eu quero dinheiro, tá bom? Uns 500, mil reais, tá bom. Parabéns, viu? Mãe, irmã, primo, irmã também, tudo quer saber só de bens materiais. Nem pergunta como é que foi a viagem. Parabéns. Tudo bem, como ninguém perguntou da viagem mesmo, vou deixar passar. Mas eu trouxe um presente pra vocês, sim. Olha, mãe, né? Toma 200 reais. O quê? Só isso? E como que eu vou fazer as compras aqui pra casa, desse jeito? Larissa, minha irmã, 100, toma 100 reais. O quê? Só 100 reais? Mas isso não dá pra nada. Primo Arthur. Não dá isso aqui. Nossa, só isso daqui? Irmão Daniel, esse? Não, não quero. Ah, se você não quer, eu quero. É, você passou esse tempo todo fora e só trouxe isso e isso aqui não dá pra nada. Isso aqui não dá nem pra fazer as compras. É isso que eu tenho pra vocês hoje. Mas, meu filho, isso aqui não dá pra fazer compras nem pra você comer. Não sei o que vocês vão fazer com esse dinheiro, eu não quero nem saber, mas eu tô cansado, viajei a noite inteira e eu vou descansar agora. Obrigado. Inacreditável. Olha isso aqui, ó. Isso aqui não dá nem pra fazer as compras. Toda vez que ele viaja, ele volta e traz muitos presentes pra mim. Eu não tô entendendo por que que dessa vez ele tá me dando essa merreca. Gente, eu não vou ganhar meu smartphone. Ele me prometeu. Ele fica seis, cinco meses fora e sempre volta com muito dinheiro. Não tô entendendo nada. Olha, vocês vão ter esse dinheiro aqui porque eu vou ver o que é que eu consigo comprar lá pra casa. Ah, não. Eu queria tanto comprar aquela bolsa que tava na vitrine da loja. Mas e eu? Eu tava até imaginando também os vídeos que eu ia fazer com o meu smartphone. Olha, mas eu acho que é melhor a gente entrar porque ficar se lamentando aqui não vai adiantar de nada, né? Não, eu ganhei 300 reais. Eu tô ganhando. Eu ganhei nada. Eu ganhei nada. Opa, tudo bom? Quanto tempo, mano? Voltou de viagem. Entra aí. Pois é, cheguei de viagem hoje, mas conta aí como é que tá as coisas. Cara, pra te falar a verdade, é a primeira pessoa de hoje que me pergunta como é que foi a viagem. Tô tão decepcionado com a minha família. Por quê? Por que que tá acontecendo, né? Você chega de viagem cansado. Espero que sua família pergunte como foi, como você está. Mas não, só veio falar de bens materiais e não sei o quê, não sei o quê lá. Ah, comprou alguma coisa pra mim, comprou meu celular. Cara, hoje eu vi a família que eu tenho, viu? Tô decepcionado. Cara, sinto muito, sabe? Mas é que nem diz aquele ditado, né, cara? Tem amigo que se torna família, mas tem família que não se torna amigo, né? Você tem razão, mas quer saber de uma coisa? Eu não vou ficar aqui, não. Vou voltar lá pra onde eu tava, vou ficar trabalhando lá, vou fazer melhor pra mim. Rapaz, é o melhor que você faz, viu? Pensa em você primeiro, rapaz. Depois você pensa nos outros. E ó, deixa eu te falar, eu tô até pensando em ir pra lá também. Vai lá mesmo. A gente pode se ajudar lá, alugar um apartamento. Mas agora tá dando horário, acho que eu vou ter que ir embora. Beleza, mano. Mas eu falo o seguinte, vamos conversando sobre isso, que eu tenho muito interesse de ir pra lá. Não, com certeza, vamos ir combinando aí. Mas muito obrigado aí pelas palavras, e eu vou chegar nessa. Boa, rapaz. Obrigadão, hein? Valeu. Até mais, viu? Até mais. E aí, mãe, boa tarde, tem alguma coisa pra comer? Engraçado, né, Ariel, você me perguntar isso? Você acha que com 200 reais eu consigo comprar alguma coisa pra comer? Mãe, 200 reais é muito dinheiro, você não consegue comprar nada. Não, filho, você acha que 200 reais é alguma coisa? E outra, sabia que o Dias acabou? Qualquer dia você me deu, não dá pra comprar nada. Eu ainda tive que pegar o dinheiro da sua irmã e do seu primo. Veja bem, mãe, mas eu cheguei de viagem, vocês nem perguntam como é que eu tô, como é que foi a viagem. Só ficam perguntando de presentes, isso, aquilo, dinheiro. Ariel, meu filho, olha o jeito que você tá, bem vestido, cabelo cortado, muito bem de saúde. Você esperava o quê? Eu esperava que a minha família pelo menos importasse um pouco comigo, não com o que eu tenho a oferecer. Ai, ai, meu filho, para de drama, né? Olha, se você tivesse me dado 500 reais, 500 reais pra sua irmã, 500 reais pro seu primo, sei lá, o celular que ele pediu, já tava tudo bem. 500 reais, mãe? Vocês queriam 500 reais cada um? Sim, Ariel, já ajudava, né? E outra, seu primo queria um celular e você não deu pra ele. Olha, não vou me estressar com isso, você é minha mãe, não quero discutir com você, vou procurar alguma coisa aqui na geladeira pra comer e é isso, eu me vivo. Ai, ai, inacreditável. Ai, ai, o que foi? Vem cá, você não acha inacreditável o Ariel passar 6 meses fora de casa e dar 100 reais pra gente? 100 reais, 100 reais, não paga nem o meu cabelo, inacreditável. Olha, ainda bem que você falou desse assunto, eu tava querendo falar disso mesmo. Ele acha que a gente é o quê? Não é querendo falar mal dele não, mas 100 reais é uma merreca. Eu me iludi tanto com o dinheiro, eu achei que ele ia dar o quê? Mil reais, que eu ia pegar mil reais, que eu ia fingir que sou uma pessoa que eu não sou, que eu ia falar pros meus amigos pra gente viajar. Eu marquei viagem, Larissa, com os meus amigos. E ele chega com 100 reais, ele acha que eu sou o quê? E agora, como é que eu vou virar pros meus amigos e falar que eu não tenho dinheiro, que eu não tenho nem 50 reais, que a mamãe pegou o nosso dinheiro pra poder viajar? Ai, não fala não, a mamãe tem que dar um jeito. Eu queria muito comprar aquela bota e aquela bolsa pra ir naquele chão que eu te falei. Eu não vou virar pros meus amigos e falar que eu não tenho dinheiro, tá? Porque eu já enchi a bola deles falando que eu ia comprar um monte de roupa pra gente poder ir pra praia. E outra, se o Ariel não der o dinheiro pra gente, porque eu tenho certeza que ele tem, porque não é possível, ele que vai comer em restaurante, ele que vai dormir no hotel, porque aqui em casa ele não vai ficar. Mas será que ele tem dinheiro pra pelo menos ir pra um hotel? Eu não quero saber, não é possível uma pessoa passar 6 meses fora de casa e não ter dinheiro. Eu tava imaginando tantas coisas, então se eu fui iludida, se eu me frustrei, ele também que se fuste. E que se ele for embora, outra coisa, se ele for embora, não vou nem sentir falta dele. Não fez nenhuma diferença, agora eu tô de mal dele, porque ele não me deu dinheiro. Eu também. Se ele tivesse trazido presentes, como ele sempre traz pra mim, uma bota bem cara, eu até iria amar ele, mas ele não trouxe nada então por mim que ele vai embora também. E que não demore, pelo menos. Agora vamos lá conversar com a mamãe, porque isso não pode ficar assim não. Vamos? Verdade, vamos. Onde já se viu, 100 reais, a nossa mãe ainda pega o dinheiro. Mãe, a gente tem que conversar sobre uma coisa. É sobre o Ariel. Já posso até imaginar o que é, né? Eu também acho um absurdo, sabe? O Ariel passar 6 meses fora e chegar com 200 reais, gente, eu tenho que pagar aluguel, compra, pagar energia, pagar água, até o putijão secou, gente, que absurdo. Pois é, eu tava fazendo planos com o dinheiro dele já, mãe. Eu esperava o quê? Que ele me desse mil reais, que eu pudesse fazer as contas, que eu pudesse retocar o meu cabelo, que eu pudesse fazer minhas unhas, que eu pudesse viajar. Mãe, comigo eu vou virar pros meus amigos agora e falar que eu não tenho dinheiro pra poder ir viajar com eles. O que eles vão achar? Pois é, mãe, eu concordo com a Danieça. Mãe, você não pode deixar ele aqui em casa, você não pode. Ele não vai comer aqui nem dormir. Não é isso mesmo, eu não vou lavar as roupas dele, não vou limpar as coisas dele, nem fazer comida. E se ele não estiver achando bom, que ele vai embora mesmo. Mãe, isso só prova o quê? Que ele não gosta da gente, porque se ele gostasse da gente, ele traria pelo menos um presente caro, alguma coisa que significasse, alguma coisa que custasse muito. Ele não trouxe, né? E o coitado do Arthur? Achei um absurdo. Cinco meses esperando o celular. E o Ariel trouxe? Não, não trouxe. Tô até com vergonha de olhar pra ele. Isso é um absurdo. Isso não vai ficar assim, não. Se ele quiser, ele vai ter que fazer por merecer pra ficar aqui dentro dessa casa, porque por mim ele não fica. Mãe, eu espero que a senhora faça aquelas reuniões que quando a senhora encontre eu, ou a Larissa com o namorado, quando a gente apronta alguma aqui, tá? Porque isso não pode ficar assim. E eu vou assistir um filme lá no meu quadro, porque eu tô estressada. Não, bem que eu vou fazer essa reunião mesmo, o Ariel tá pensando o quê? Tá pensando que a escola vai ficar assim? Isso é um absurdo! Eu ainda tenho um botijão pra comprar. Nossa, não, 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 não. Eu tô com o dinheiro. Tem reais, tem a minha bota. Nossa, parece que vocês estavam ansiosos pra ir embora. Ariel, meu filho, você esperava o quê mesmo, hein? Você chegou aqui com aquela merreca pra gente? Você queria o quê? Quero que abraçasse você, colocasse você pra dormir no sofá, na mesa com a gente comendo, mimasse você? É isso? Ah, eu tô cansado desse assunto. E quer saber, só pra vocês pararem de falar que eu sou um primo, irmão, filho chato. Meu filho, se você quiser, a mamãe faz aquela comidinha gostosa pra você. E eu lavo as suas roupas, tá bom? E se você quiser assistir futebol comigo lá na minha TV, pode ir também. Dorme na minha cama. Você pode dormir na minha cama, tá? Impressionante como o comportamento de vocês mudou, hein? Mas toma aqui, 500 reais pra você. 500 pra você. Ai, muito obrigada, minha viagem. 500 pra você. Nossa, muito obrigada. 500 pra você. Ai, eu vou poder comprar minha bota, minha bota. Vou comprar o meu tesão. Ai, toma aqui o celular que você pediu. Nossa, eu sonhei tanto com esse momento. Olha, meu filho, faz o seguinte. Cancela a sua viagem. Não vai mais isso. Não vai mais embora. É, eu tenho que ir já. Mas antes disso, me dê o dinheiro de vocês que eu quero aumentar o valor um pouco. Meu filho, mas eu nem fiz as compras ainda. Vai ficar tranquilo que esse meu valor vai ser aumentado. Mas é? Aqui. O celular também? Também. Mas eu acho que é melhor. Agora eu tive certeza da família interesseira que eu tenho. Filho, mas como assim? Devolve o meu dinheiro. Ah, mas eu não vou devolver mesmo. Porque eu não sou empregado pra ficar trabalhando e ter que dar presente pra vocês. Toda vez mimar vocês, vocês estão achando que é o quê? Mas, irmãozinho, é assim que funciona, não é, mamãe? Você trabalha, você chega, você dá presente e você vai embora. Não, Doni, isso não é assim que funciona. Porque só eu que trabalho aqui. Você não trabalha. Você, minha irmã, não trabalha. Você não trabalha também. Só eu que tenho que ficar trabalhando de noite pra dar mimos pra vocês? Mãe, eu tô indo embora, mas dessa vez não vou voltar. Eu vou sair, vou conquistar minhas coisas, investir meu dinheiro e espero que realmente vocês melhorem. Dinheiro, agora não tem nada. Agora não tem nada.